Fala família MPP, tudo bem? Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e se você tem dificuldades com função do primeiro grau, vem comigo que esse vídeo é para você. Legal? Tudo lindo? Olha aí na telinha, pessoal, sem mais delongas. Matemática para concursos, função do primeiro grau em exercícios. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Coloca aí no bate-papo a hashtag, já pegou, já viralizou, hashtag somos todos MPP. Então, pessoal, é mais um vídeo nessa série de aulas que rola todo domingo. Matemática em exercícios, mostramos que você, para aprender matemática, tem que praticar. Não adianta ficar só no blá, blá, blá. Patenteamos até de matemática invertida. Por quê? Dentro do exercício, a gente vai passando a teoria para você, de uma forma clara e objetiva. Sem aquele blá, 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 aquele rebuscamento da galera aí de antigamente. Nada contra, mas aqui é o método MPP e esse método é o que mais aprova em todo o Brasil. Pessoal, olhando aí as matérias isoladas, somos, com certeza, um, dois canais que liberam conteúdos gratuitos para vocês. Com certeza, se a gente não está em primeira, a gente está ali. Porque eu não fico olhando a concorrência, não fico prestando atenção nos outros. Eu tento ser melhor do que eu fui ontem. Eu olho sempre para mim mesmo. Eu tento melhorar a cada dia, mas não olhando a concorrência, não olhando o que o amigo ou a amiga está fazendo. Cada um faz o seu trabalho. Legal? Aqui, a gente foca no matemática para passar. Pessoal, são mais de 70 vídeos, em média, né? Mais ou menos isso. É uma média aí. É mais... Fica ali em torno de 70. 70 vídeos por mês, 70 conteúdos gratuitos para vocês que liberamos aqui no canal. Por isso que somos mais de 500 mil inscritos. Então, se você ainda não está inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal. É muito fácil. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho. Está lá, ó. Inscreva-se. É só você clicar e seguir ali o passo a passo. Depois você vai clicar no sininho. Acabou. Ativando aí as notificações. Sempre que rolar um vídeo, você vai ser avisado. Você, com certeza, será notificado. Lindo demais? Agora, pessoal, é isso aí. Vamos lá para a nossa aulinha. Caneta e papel na mão, ó. Ó. Caneta e papel na mão. E simbora. Vamos com tudo para cima desse assunto. Função do primeiro grau. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vá lá no nosso Instagram para a gente trocar uma ideia. E agora, pessoal, sem quiri, quiri, corococó, já estamos aí. Primeira aulinha, né? Primeira aulinha aí de exercícios. Nessa maratona de domingo. E o assunto é a função do primeiro grau. Vamos lá. Começando aqui a nossa brincadeira. Olha aí, pessoal. Dadas as funções f de x e g de x. Determine f de 2 vezes g de 3. Pessoal, vamos lá. Primeira coisa que você vai repetir aí na sua casa. Peço até humildemente que você coloque aí no bate-papo. Função rima com substituição. Coloque isso aí no bate-papo. Só em você falar isso, já cria um empoderamento. E você, com certeza, não vai ter medo de quebrar a questão. Repete aí na sua casa. Escreve aí. Coloque aí no bate-papo. Função rima com substituição. Então, pessoal, vamos lá. Sendo simples e objetivo. Precisamos do f de 2 e do g de 3. Primeiro cara que a gente vai encontrar é o f de 2. Aí, qual é a jogada, pessoal? Aonde tem o x, eu coloco o 2. Função rima com o quê? Com substituição. O 2 não está no lugar do x? Então, aonde tem o x, eu coloco quanto? 2. Então, vai ficar 4 vezes 2 menos 3. Zero trauma. Função rima com substituição. Então, eu não quero o f de 2. Então, aonde tem o x, eu coloco o 2. Simbora, não fica trocando ideia. Aí, vamos lá. Fazendo aqui a continha. Muito tranquila essa conta. Vamos lá. 4 vezes 2. Quanto é que dá 4 vezes 2? 8. 8 menos 3, 5. Zero trauma. Já sei o valor do f de 2. Agora, para matar a questão, eu preciso do g de 3. Eu preciso do g de 3. Vamos lá. Aonde tem o x, eu coloco o quanto? 3. Só que a função agora é a função g de x. Vai lá. Faz esse cálculo para mim. Quanto vale o g de 3? Vou ficar aqui tranquilão te esperando. Vamos lá. A ideia é sempre juntos? Então, vamos lá. Eu quero a sua participação. Quanto vale o g de 3? Você vai fazer a mesma coisa, só que agora na função g. Vamos olhar aqui a palavra. Vamos lá. E se embora. Então, Marcão, muito fácil. Onde tem o x, eu coloco 3. Não é isso? Sim. Então, vai ficar 2 vezes 3 mais 5. No sapatinho, você faz a conta. Zero trauma. Vamos lá. Tudo lindo. Deu um bugzinho aqui. Faz parte. E a gente mete ficha aqui na conta. Vamos lá. 2 vezes 3. Quanto é que dá 2 vezes 3? 6. 6 mais 5, 11. Opa! Já tem o f de 2. E já tem o g de 3. Agora é só multiplicar esses caras. Não é isso que ele está perguntando? 5 vezes 11. Vai dar quanto? 55. Olhando lá as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra D. Letra D de Deus. D de dado. E aí, pessoal? Primeira questão foi para a conta, né? Tranquilaça, né? Zero trauma. E a gente vai nesse pique, nesse ritmo aí. Função rima com o quê? Com substituição. Vamos lá. Aumentando o nível um pouquinho. Sempre cai uma desce em prova. E o aluno erra. Por quê? Ele não presta atenção. Vamos lá. Olha o que o probleminha está falando. Ó. Dada a função real, tal que f de x mais 2 é igual a 6x menos 3. O valor de f de 5 é? Qual é a jogada, pessoal? Se você colocar... Parece que eu estou do seu lado, né? Parece que eu estou do seu lado. Pô, Marcão falou que é só substituir. Beleza. De certa forma, realmente, eu falei isso. Só que você tem que ter prudência. Você tem que raciocinar. Pensa comigo. Se você colocar o 5 no lugar do x, teríamos aqui o f de 7. Sim ou não? Se colocássemos o 5 no lugar do x, teríamos o f de 7. Só que eu não quero o f de 7. Eu quero o f de 5. Então, vamos lá. Qual é a ideia? O que a gente está querendo? Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. Qual é a ideia? Eu quero que no lugar do x mais 2, apareça o 5. Sim ou não? Por quê? A perguntinha é o f de 5. Então, no lugar do x mais 2, tem que aparecer o 5. Qual é a pergunta? Qual é a parada que tem que estar na tua cabeça? Qual é o valor de x que torna x mais 2 igual a 5? Pô, Marcão, é o 3. Beleza. Visãozinha, Thundercat roa além do alcance. Você já é aquele cara que já está evoluído, tranquilão na parada. Agora, se você tem dificuldade, você vai igualar. Você vai montar uma equaçãozinha. Você vai igualar x mais 2. Você vai igualar 5. Fazendo essa equação básica, você descobre o valor de x. Aí fica mais fácil. Então, x mais 2 igual a 5. x vai ser igual a 5 menos 2. Pô, 5 menos 2 vale quanto? 3. Então, qual é o valor de x que torna x mais 2 igual a 5? É o 3. Aí, irmão, é só substituir. Agora, você sabe o valor real. O valor que você tem que substituir. Aí, vamos lá. Qual é o valor que eu vou colocar no lugar do 5? Perdão. Qual é o valor que eu vou colocar no lugar do x? O 3. Aí, olha o que vai acontecer. Vai ficar f de 3 mais 2 igual a 6 vezes 3 menos 3. Por quê? O x vale quanto? 3. Aí, vamos lá. Quanto dá 3 mais 2? Pô, 3 mais 2 é 5. 6 vezes 3, 18. menos 3. Então, f de 5 é igual a 18 menos 3. Então, f de 5 vai ser igual a quanto, pessoal? 15. Acabou. Mais uma para a conta. Então, pessoal, cuidado. Cuidado. Se você colocasse ali no lugar do x o 5, você teria o f de 7. Aí, qual é a jogada? Você tem que encontrar um valor que você coloque no lugar do x e x mais 2 seja igual a 5. Qual é o valor que faz essa transformação? É o 3. Então, no lugar do x, você coloca quem? O 3. Cuidado com esse tipo de questão. Marca até um asterisco que isso cai direto em prova. Ficou claro isso daí para vocês? Então, olhando ali as opções, gabarito, letra A. A de amor. A de aprovado no meu concurso. Simbora. Próxima questão, pessoal. Essa daqui também é muito recorrente. é quando ele pede para você montar a função a partir de dois pontos. Dois pontos determinam uma reta. Em uma reta, sabemos que é uma função do primeiro grau. Então, vamos lá. Olha que legal, pessoal. Simbora. Sejam A e B números reais não nulos. E F, uma função de R em R, definida por F de X igual a AX mais B. Sabendo que F de X é uma reta que passa pelos pontos tal, 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 é correto afirmar que A mais B é igual. Então, a gente tem que montar a função. Pessoal, vou te passar um macete. Método MPP neles. Qual é a jogada? Toda função do primeiro grau, ela tem esse formato. F de X é a mesma coisa que Y, tá? Eu prefiro usar o Y. Y igual a AX mais B. Ou seja, toda função do primeiro grau tem como forma uma equação do primeiro grau. Isso é óbvio. Legal. Agora, para a gente matar a questão, a gente precisa achar o A e o B. O A. Como é que a gente vai achar o A? O A, pessoal, você vai encontrar aí nos livros. O A é chamado de coeficiente angular. E ele é dado, o valor dele é dado pela tangente do ângulo. Só que aí, pessoal, é muito complexo. É a gente ficar aí naquele método rebuscado, com muita teoria, muito blá, blá, blá. Qual é a jogada aqui? Para você achar o A, é muito simples. Quem é o A? O A vai ser dado pela divisão da diferença dos Y sobre a diferença dos X. Então, o A é igual à diferença dos Y sobre a diferença dos X. Lembrando, no par ordenado, o primeiro é o X e o segundo é o Y. Legal? Todo par ordenado. O primeiro é o X e o segundo é o Y. Legal? Olha como é fácil. Vamos lá. Quem é o A? Diferença dos Y. Então, vai ser o Y de 1. Vai ser o Y de 1 menos o Y do outro. Ou seja, 13 menos 7 sobre a diferença dos X. E esse vai ser o X de 1, vai ser o X de 1, vai ser o X de 1, menos o X do outro. Ou seja, 5 menos 2. Olha que lindo. Fazendo essa divisão, encontramos o valor do A. 13 menos 7 vai dar 6. E 5 menos 2 vai dar 3. 6 dividido por 3 vai dar 2. Opa! Já está criando um formato. Já estou conseguindo montar a minha função. Já tenho o valor do A. Qual é o valor do A? 2. O A vale 2. Então, a minha função já tem esse formato aqui. Y igual a 2X mais B. Agora, como é que a gente vai encontrar o B? Olha lá. Minha função já está quase montada. Falta só encontrar o valor do B. Como é que a gente vai encontrar o B, pessoal? Substituindo. Função não rima com substituição. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um desses pontos e vai substituir. Tanto faz. Pode ser qualquer um. Geralmente, eu faço a opção sempre pelo primeiro. Eu escolho sempre o primeiro. Então, o que significa isso aqui, pessoal? Para o ordenado 2 e 7. Quando o X é 2, o Y é 7. E vice-versa. Quando o Y é 7, o X é 2. Então, eu vou até melhorar isso daqui. Eu vou até marcar. Eu vou pegar esse ponto aqui. E vou substituir. Qual é a jogada ali? Quando o X é 2, o Y é quanto? 7. E vice-versa. Quando o Y é 7, o X é quanto? 2. Então, eu vou fazer exatamente isso. No lugar do X e do Y, eu vou colocar o valor correspondente. Então, vai ficar aqui. Y vai ficar 7 é igual a 2 vezes X. Só que o X vale quanto? 2. Isso mais B. Olha que lindo. 7 vai ser igual a 4 mais B. Então, B vai ser igual a 7 menos 4. Quanto é que dá 7 menos 4? 3. Bom, achei o A e o B. Se eu achei o A e o B, em outras palavras, eu já tenho a minha função. Então, Y, não cortou nada ali, né? É igual a 2X mais B. Ou seja, 2X mais 3. Como ele está pedindo a soma desses caras, ele quer saber a soma do A com B. Então, somando ali o A com B, vai ficar 2 mais 3. Isso é igual a quanto? A 5. Gabarito. Letra Bravo. Letra B de bola. E aí, pessoal? Gostaram da dica? Gostaram do macete? Deixa eu molhar aqui a palavra. Com certeza, você seguindo esses passos, você vai conseguir matar essas questões. Então, recapitulando rapidamente. Primeiro passo é encontrar o valor do A. É isso? Vou colocar aqui. Primeiro passo é encontrar o valor do A. Diferença 2Y sobre a diferença 2X. E o segundo passo é encontrar o valor do B. É encontrar o valor do B. É isso? Como é que a gente encontrou ali o valor do B? Substituindo. Eu peguei um ponto, um par ordenado, e substituindo a função. Qual é o par ordenado que a gente escolheu? Perdão. Foi o primeiro. É o par ordenado 2 e 7. Quando o X é 2, o Y é quanto? 7. Substituindo na função, a gente encontrou o valor do B, e aí a gente correu para o abraço. Tudo lindo. Gabarito. Letra B de bola. Eu sei que é complicado. Eu sei que é difícil. Eu sei que você está aí se questionando. Pô, Marcão, eu não consigo aprender matemática. Já tentei, já fiz vários investimentos em vários cursos aí renomados, com vários professores, e não consegui aprender isso. Se eu te disser que existe um método, o método MPP, que esse método já resolveu o probleminha de milhares e milhares de pessoas, que o método MPP, de fato, já transformou a vida de milhares e milhares de alunos, você vai ficar, né, com aquela pulguinha atrás da orelha. Pô, Marcão, é verdade isso que você está falando? Você tem alguma prova social disso? Que esse método, realmente, ele serve para qualquer pessoa, mesmo aquela pessoa que não sabe nada de matemática, começando totalmente do zero? Sim, eu tenho uma prova para vocês, uma prova real de que esse método transforma a vida das pessoas. E para relaxar, para descontrair um pouquinho a nossa aula, esse depoimento, cara, me emocionou, né? Toda hora que eu olho, que eu vejo, ele me emociona de certa forma. Por quê? Vamos lá, deixa eu falar para vocês aqui, aí você sente a parada. Olha o depoimento da Daniela. Com vocês, perdi o medo de tentar aprender. Tinha vergonha de que as pessoas descobrissem que eu não sabia. Olha isso, preste atenção nisso. Uma vitória que vocês me impulsionaram foi entender a porcentagem e conseguir resolver questões que envolvessem porcentagem. Uma professora, ela tinha um trauma, uma professora dos anos iniciais me traumatizou com a matemática. Porém, com a ajuda do tio Renato e do tio Marcão, não tem idade, é para todo mundo, cara, vamos juntos, não tem idade. Aos 44 anos estou conseguindo superar esse trauma. Muito obrigado. Daniela e Cristina Bernardes Correia Rodrigues. Então, pessoal, esse depoimento da Daniela só mostra uma coisa para a gente, que o nosso método é eficaz, realmente ele gera resultado e que estamos no caminho certo. O nosso maior objetivo está sendo alcançado, que é transformar a vida das pessoas. Eu quero morrer, né? Quero morrer o dia que chegar a minha hora, eu quero ir em paz, com certeza, e deixar alguma coisa aqui, deixar um legado. essa é a minha, o meu pensamento e acredito que também seja o do Renato. Acho que todo mundo tem que ter esse pensamento. A gente tem que deixar alguma coisa aqui para ajudar o próximo. E eu tenho certeza que a educação é o maior bem que podemos deixar para as pessoas. Então, esse é o nosso pensamento, esse é o nosso legado. Daniela, muito obrigado pelo seu depoimento. Realmente, as suas palavras, eu sinto realmente que são sinceras. E esse é o nosso combustível para a gente estar aqui todo dia, nesse momento crítico do país, no momento de quarentena, que realmente é difícil para todo mundo, a gente ficar confinado, ficar preso, mas a gente está aqui, cara, a gente está aqui, firme, todos os dias gerando conteúdo para vocês. Valeu? Obrigadão, Daniela. Obrigado de coração. Agora, pessoal, vamos lá. Tudo lindo. Tirando a emoção de lado, enxugue as lágrimas e que realmente me emocione com esse depoimento. Agora, pessoal, vamos lá. Voltamos à nossa aulinha. Vamos agora aprender a montar a função no gráfico. Está legal? Agora, vamos montar a função no gráfico. No gráfico, eu acho até mais fácil. Questãozinha argentina, é o medo visual. Você está olhando o gráfico e está se tremendo todo marcando. Calma, meu amor. Calma, calma, calma. Para tudo. Relaxa. Vou até tomar uma água. Ó. Vou até tomar uma água. Você está aí boladão, xingando. Calma, segura a onda. Questãozinha muito tranquila. Vamos lá. Além de formação da função cujo gráfico está representado abaixo é. Então, o gráfico é uma reta. Se o gráfico é uma reta, então estamos diante de uma função do primeiro grau. Qual é a forma da função do primeiro grau? y é igual a x mais b. Está legal? y é a mesma coisa que f de x. Beleza? Só que eu prefiro colocar ali o y. Zero trauma? Está cortando ali. deixa eu sair porque está cortando a questão. Vamos lá, pessoal. Qual é a jogada? No gráfico, sendo muito objetivo, no gráfico, aonde a reta toca o eixo y é o valor do b. Então, já fica muito fácil de a gente identificar. Aonde a reta toca o eixo y é o valor do b. Então, a minha função já passa a ter uma outra cara. Já estou montando a minha função. y vai ser igual a a x mais b, ou seja, a x mais 3. Então, para montar a minha função, só falta eu achar o a. Sim ou não? Como eu encontro o a, pessoal? No gráfico. Agora eu estou falando no gráfico. Beleza? No gráfico. O que eu vou fazer? Ele está me dando aqui um ponto. Quais são as coordenadas do ponto? Quando o x é 2, o y é menos 1. Lembra que eu falei? O x é o primeiro e o y é o segundo. Então, aqui seria o par ordenado 2 e menos 1. O que significa isso? Quando o x é 2, o y é menos 1. E vice-versa. Quando o y é menos 1, o x é 2. Qual é a base da função que eu falei lá no início da aula? Função rima com o que? Com substituição. Então, agora, pessoal, eu vou pegar esse ponto e vou substituir no gráfico. Vamos lá. O y. Qual é o valor do y? Menos 1. Isso é igual a a vezes x. Ou seja, a vezes 2. Porque o valor do x correspondente vale 2. e isso mais 3. Tudo lindo. Vou aqui para o cantinho. Ficaríamos com menos 1 igual a 2a mais 3. Vou jogar o 3 para o outro lado. Tia teteca. Vai trocar de sinal. Aí, pessoal, ficaremos com o seguinte. 2a igual a menos 4. a vai ser igual a menos 4 dividido por 2. Que vai dar menos 2. Se eu tenho a e tenho b, eu já tenho a função. Como é que ficaria a minha função, pessoal? y a função é essa aqui. y igual a ax mais b. É isso? Deixa eu até sinalizar aqui para vocês. Essa é a minha função. y é igual a ax mais b. O a vale quanto? O a vale menos 2. Está aqui. e o b e o b já sabemos que vale 3. É isso? E o b vale 3. Então, montando ali a função, vai ficar y igual a menos 2x mais 3. Substituir ali o a e o b. Então, ficou menos 2x mais 3. Olhando, com certeza tem essa resposta. Gabarito, letra Charlie, letra C, de churrascão da aprovação. Lindo demais? Zero trauma? Beleza? Passamos agora para a próxima questão. Tem mais uma questão aqui para a gente. Agora, uma questão mais contextualizada. Deixa eu voltar aqui e vamos lá. Olha o que a questão está dizendo. A função receita diária em reais de determinada empresa de consultoria financeira é dada por R de x igual a 750x, em que x representa o número de consultorias realizadas por dia. seja a função custo diário, ou seja, 6x, em reais dessa mesma empresa dada por 6x igual a 250x menos 10 mil. o número de consultorias que precisariam ser realizadas por dia para que fosse obtido um lucro diário Lx definido como Lx igual a Rx menos Cx de 5 mil reais é igual então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que fazer nesse probleminha é encontrar a função Lx a função do lucro como é que a gente vai encontrar essa função do lucro? Já deu ali a lei de formação vai ser o R menos o C qual é a função R? 750x menos a função C 250x mais 10 mil tranquilão tranquilão então Lx vai ser igual faz a continha 750x menos 250 menos 10 mil aí qual é a jogada? fazendo ali o cálculo eu encontro a minha função do lucro 750 menos 250 vai dar 500 vai ficar 500x menos 10 mil agora vamos entender a questão o que ele está perguntando para ele ter um lucro de 5 mil reais qual o número de consultorias necessárias? a ideia é essa vamos lá já vou jogar aqui na função para ele ter um lucro pergunta é essa para ele ter um lucro de 5 mil reais quantas consultorias seriam necessárias? então função rima com substituição quando eu colocar o 5 mil no lugar do lucro consequentemente resolvendo a equação eu encontro o número de consultorias aí irmão é correr para o abraço zero trauma já está tudo ali bonitinho vai ficar 5 mil deixa eu ver se cortou não vai ficar 5 mil igual a 500x menos 10 mil deixa eu sair agora que vai acabar cortando letra de um lado e o número do outro cabeça de gelo ó zero trauma zero estresse ó tudo lindo 15 mil é igual a 500x facão né pou pou ó pou 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 enxugando a bagunça ficaríamos com 150 igual a 5x então x vai ser igual a 150 dividido por 5 x igual a 30 então para ele ter um lucro de 5 mil reais ele precisa ter 30 consultorias ele precisa fazer 30 consultorias olhando lá a nossa opção questãozinha linda né gabarito letra E e essa foi a nossa última questão eu não acredito mas não vai embora chegou aquele momento da gente trocar uma ideia que conversando né sempre falo isso conversando a gente se entende então o vídeo vai ficar aí voltei né tô aqui de novo na telinha o vídeo vai ficar aí você tem o poder do pause eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas aulas para você estudar se você teve né dificuldades com com essa aula né com essa aula de exercícios eu vou deixar uma aula aqui embaixo de função do primeiro grau você vai assistir essa aula de função do primeiro grau e depois você vai voltar e revisar refazer todos esses exercícios com certeza pessoal infelizmente o aluno ele não entende isso ele gosta de colocar a carroça né na frente dos bois não pode fazer isso você tem que ter um embasamento teórico você precisa ah mas eu não tô entendendo nada com certeza você não sabe a equação do primeiro grau como é que você vai saber a função do primeiro grau se você não sabe a equação do primeiro grau como é que você vai resolver um exercício de função do primeiro grau se você não sabe o que é o coeficiente angular o que é o coeficiente linear só que o aluno ele acha que o método MPP o Marcão e Renato né a gente faz algum tipo de milagre não a gente orienta mostra como funciona e o aluno tem que seguir aquilo ali eu não vou ser mentiroso aqui pra você e falar não só em você comprar um curso com a gente você já tá aprovado não é bem assim você tem que se dedicar você tem que seguir aquele nosso cronograma você tem que seguir o padrão né você tem que assistir cada aula você não pode pular as etapas então tem todo um processo aí envolvido tem todo um processo envolvido que você tem que seguir você tem que seguir você tem que estar focado e você tem que seguir legal então quem teve dificuldades com essa aula eu vou deixar aqui embaixo uma aula de função do primeiro grau pra você assistir beleza pra você ter um embasamento teórico né e depois voltar aqui pro combate porque qual é a ideia treino duro jogo fácil pô você não treinou já quer ir pro jogo aí fica um pouco complicado então aqui embaixo vai ter uma aulinha pra vocês beleza agora vamos lá falando em concurso falando em concurso se você está se preparando né pra vários concursos qual é a ideia qual é a sugestão a ideia é sempre facilitar então nosso módulo completo de matemática olha aqui o nosso módulo completo de matemática e esse módulo está com dois bônus qual é a jogada pessoal você vai ter um investimento menor né você vai ter um investimento menor e um prazo maior pra estudar por quê vamos supor você quer fazer PM São Paulo exemplo PM São Paulo e PM Paraná ao invés de você comprar os dois cursos você compra o módulo completo por quê com esse curso você vai poder se preparar pros dois simples assim então a ideia aqui é você ter um quê um investimento menor né ter um investimento menor e poder se preparar pra mais de um concurso então se você quer se preparar pra mais de um concurso essa é a nossa orientação pô Marcão queria uma dica tô afim de estudar com vocês qual é o caminho então essa é a ideia se você vai fazer vários concursos a ideia é essa daqui você comprar o completo temos o completo de matemática completo de raciocínio lógico né de financeira enfim a gente tem vários módulos completos pensando justamente nesses alunos né que fazem mais de um concurso qualquer dúvida né no final desse vídeo deixa um comentário aí com a gente ou deixa um comentário através das nossas redes sociais de matemática pra passar e aqui embaixo tem o nosso whatsapp qualquer dúvida manda pra esse whatsapp tá legal só que o atendimento começa só amanhã beleza amanhã segunda dia 13 se eu não me engano começa o atendimento a partir das 9 horas então qualquer dúvida ah Marcão vou mandar pro whatsapp beleza manda pro nosso whatsapp e é só alegria com certeza vamos te responder com muito carinho e agora pessoal pra finalizar essa mensagem eu tive que colocar de novo a única pessoa no seu caminho é você mesmo é você mesmo estamos realmente passando por um momento complicado mas tá difícil pra todo mundo qual é o lado positivo pô Marcão tem algum lado positivo tem você tá em casa o que que você vai fazer ao invés de ficar 24 horas aí no celular olhando né facebook instagram você vai se qualificar você vai aproveitar esse tempo difícil esse momento complicado pra se qualificar você vai estudar você vai acompanhar a programação do matemática pra passar cara somos o canal que mais produz conteúdo gratuito pra vocês são média de 70 vídeos por mês é muito conteúdo então você não pode usar esse argumento pô cara tá ruim não tem condições de comprar o curso pô assista aí todas as aulas vai remando uma hora vai melhorar você vai comprar o curso com certeza o que acontece é que a maioria pô não tem a grana não deixe de estudar tem aí os conteúdos gratuitos temos várias aulas são 70 vídeos por mês então não é por causa disso que você vai deixar de estudar não vai deixar aí de se qualificar beleza então vamos juntos eu sei que é difícil a gente também tá esgotado somos seres humanos tem dia que pô realmente dá aquela vontade de ficar né ali quieto lendo um livro vendo uma televisão só que eu tenho um pensamento a vontade de vencer quando eu olho um depoimento de um aluno e ele fala que através do método MPP ele mudou a vida pô ele transformou a vida dele igual a da Daniela ela tinha trauma lá do colégio enfim ela não sabia tinha vergonha que ela falou das pessoas perceberem ali que ela não sabia nada cara a gente mudou isso na vida dela então vai além eu falo sempre isso vai além da pessoa ser aprovada claro que o nosso objetivo aqui é sempre você chegar lá e ser aprovado mas cara vai além disso vai além disso porque você estudando você se qualificando não é só um resultado né ah passei e tal não você se torna uma pessoa melhor né o seu ciclo de amizade passa a ser outro aproveite a internet a seu favor né você está aqui no Youtube está aqui no nosso canal faça amizades tem várias pessoas aqui capacitadas concurseiras que tem um foco então essas pessoas vão te ajudar a ideia é a ideia de comunidade é um ajudando o outro aprendemos também com vocês não pense ah não ninguém sabe tudo aprendemos de alguma forma também com vocês então você está vendo aí um colega um amigo no sufoco cara ajuda dá sugestões pô já assisti essa aula aqui pô está com dificuldade pô assiste essa aula aqui do Marcão assiste essa aula aqui do Renato pense no próximo né o bem ele tem que ser propagado o bem se propaga o mal aniquilado um mal aniquilado o bem temos que propagar então pense nisso com carinho vamos juntos amanhã começa tudo de novo é carga máxima acompanhe a gente nas redes sociais vá lá siga-nos né tanto no Facebook quanto no Instagram que você vai ficar por dentro de toda a nossa programação beleza um forte abraço fique com Deus e matemática é sempre sempre o que para passar valeu pessoal forte abraço valeu